Gente, vai anoitecer, a gente tá aqui entrando no meio do nada Encontrando uma casa, uma briga, uma madeira A gente não encontra nada, pa, onde vamos? Olha o que tem atrás de tu Uma casa, pô, rapaz Não, eu tô falando disso não Olha o que tem atrás de tu, olha, tira aí Menino, quem é isso que tu arrancou aí? O tamanho dessa flecha Rapaz, será que foi aquele esqueleto que a gente brigou aquele dia, menino? Rapaz Mas o mais importante é encontrar uma casa Eu acho que a gente devia ir lá, voltar lá A gente tá há três dias procurando uma casa no meio do deserto Que isso aqui não tem nada, olha aqui, olha pro lado, não tem nada E do nada não tá só a gente esperando A gente não pode perder a oportunidade, entendeu? Por mais que seja, pode ser um abrigo querendo ajudar a gente Pode ter uma alma caridosa lá dentro, ponto pra nos dar um bolo Tá anoitecendo, moços vão aparecer Você tá pronto pra lutar com o monstro? Você vai ser magrela desse jeito Não tem um músculo debaixo desse sovaca aqui Você acha que você consegue? Não Exatamente, vamos pra aquela casa ali Talvez essa senhora possa nos alimentar Até porque eu tô morrendo de fome Ô dona Bate na porta, calma aí Pera aí, tem gente ali, tem gente dentro da casa Tem uma pessoa ali Oxi, parece que tem uma pessoa dentro da casa Mas a casa não parece meio velha, meio abandonada E cheio de barras na janela Não tem ninguém dentro de casa, guapa E cura Como é que a gente abre essa porta? Tem senha? Ei, com licença aqui, ó Que eu fiz curso de como abrir uma porta Aham Oxi, só foi só batendo no seu Papai, qual que era a senha da porta? Deixa eu testar um, dois, três, quatro A gente é burro É um, dois, três, quatro, sério? É Que tipo de segurança é essa? Será que eles queriam que Bocos feito nós entrassem nessa casa? Não, Mara, ninguém ia pensar Ai, vai ser uma ser muito fácil Pra ser uma armadilha pra gente burra Não é assim que ele funciona Rapaz, o homem já roubou até a bicicleta dele Ó, a casa pelo menos tem uma TV pra assistir Vamos assistir aquele programa É menino Ô, Mara, calma aí Um pouquinho de espaço também Porque tem outro assento no sofá Calma aí Ó, Mara, tem uma TV pra gente assistir Pelo menos, né? Aqui, uma TV Eu não gosto de TV, não gosto de as plantas Vou cheirar aqui Tá viva? Hum Tá Tá viva as plantas? Então alguém agui, hein? Tá tudo bem E esse pássaro aqui, menino? Olha, ele tá morrendo de fome Vamos alimentar o bichinho Rapaz, tem comida nessa geladeira? Pera aí Não, vazia Gente, como é que a gente vai ficar aqui morrendo de fome? Sonho, até a privada da quebrada Tu tá limpando o brioco aí, menino? Tomando banho E que casa é essa que não tem cama? Nunca foi uma casa não ter cama? Ah, dá pra dormir aqui na banheira, né? O que é isso? Tão dividindo a banheira agora? Tá enteiado, gente Aqui tá enteiado Não se prenda, não Não pode ter um aranha que vai comer sua cabeça Aqui, aqui é o quarto Calma aí, eu vou ter medo de aranha Pera aí, tem mais uma porta que eu tenho aqui, menino Quanto, dois, três, quatro Ah, não é Um, dois, três, quatro Oxi, eu vou ter quatro? Vem, menino, deixa eu ver isso aqui Ui Oxi Eu vejo você Ai Abre, se for trovão Gente, me tira daqui Me tira daqui, me tira daqui Pelo amor de Deus Você tá ouvindo isso? Você tá ouvindo isso? Quem que tá vendo a gente? Tem alguém vendo a gente aqui? Gente, ok, tem outra privada aqui quebrada Tem rato aqui Rapaz, pelo menos é comida, né? Vamos pensar pelo lado positivo Sabe o que a gente pode fazer? A gente pode pegar comida e meter o pé? Ei, mas essa pessoa que morava aqui Tinha uma roupa de coisa Rapaz, olha essa Mas deve ter um motivo Pra essa pessoa ter esse tanto de trampolho aqui, entendeu? Na lixeira tem cama e tem um livro Não importa onde você estiver Eu vou te pegar Ah, tá Gente, não para de sair Deve ser uma cartinha de amor, mano Lê de novo o que aqui tem aí Amo você Onde estava aí inscrito? Ah, tá tudo bem Tá aqui mesmo Meu Deus do céu Não para esses trofão, gente Vamos dar uma olhada O que tá acontecendo lá fora Pode tá chovendo, né? Deixa eu dar uma olhada A gente passa a noite aqui Ficar tranquilo Tá tudo bem Galera Galera, eu era o Brian O que? Que era o Brian? Eu era o Brian Eu juro que eu era o Brian Nessa janela aqui Mara, tem certeza? Eu tenho Ai, 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 ai Gente, tranquilamente Eu diria que vocês estão ficando doidos Cara, não sei se a gente Será que a gente deve descer Cadê? Menino, você tá cego Não tem nada ali Você tá ficando maluco Guava, tu vai dormir aí, menino? Vai tirar essa cama do... Dormir também Rapaz, tio Ele não proibitou ali Calma, mas a gente tá na casa segura, né? Às vezes não é nada Às vezes a gente é tipo assim Ah, não vai lá fora, peraí Não vai não, não vai não Guava, fica aqui, Guava Peraí, gente Olha lá fora Calma aí Mara, ele é um homem valente Presta atenção Rapaz, rapaz Eu vou ficar aqui dentro Ele vai te provar Ele morreu Ele morreu Morreu do quê? Guava Ele morreu Amigão? O Herobrine Sonho, sonho Sonho, sonho Meio forte, né? Desculpa, desculpa Sonho, a gente perdeu o Guava Ele foi lá fora, tio Eu juro Quasei, menino Menino, entra Eu juro que eu vi o Herobrine com a janela Gente, não tem... Ali Tá uma chuva de trovão absurda, não tá não? O Herobrine aqui Cadê? Mara, não Eu juro que ele tá aqui Guava, puta, menino! Oxe, ele tá bemzinho Oxe, tá bem que sou Ele vai ali! Meu Deus Eu falei que ele tá ali! Choro, choro! Cara, não vá, não vá não Fecha essa porta, fecha essa porta Levanta essa cama A gente vai ter que dormir lá embaixo Vamos dormir lá embaixo Não quero dormir aqui em cima não Vamos dormir lá embaixo Todo mundo dormir lá embaixo A gente precisa fazer um plano O plano é o seguinte A gente vai dormir aqui embaixo E aí o negócio é o seguinte Vocês já estão dormindo? Ah, tá, o plano O plano, o plano Vocês viram que a galera que tá aqui, não viram? A gente precisa proteger essa casa do Herobrine Mas amanhã é de manhã Porque hoje à noite não dá, né? Dá, dá Dá, dá Ah, bom dia! Bom dia! O escorra, o que é isso? O sanguinho do ar Ué, 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 tu tava dormindo assim? É? Menino, pelo amor de Deus Acorda, acorda Gente, operação Proteger essa casa do Herobrine Ontem, londre, a noite foi uma loucura A gente sabe que o Herobrine é real E ele tá mutado O golpe de Deus deu uma ideia Eu tive uma ideia O lance é o seguinte Se a gente usar essa letra Cerca elétrica aqui, ó Essa cerca elétrica Que ela funciona Pra acabar com o rapá Que vai aparecer aqui O mutante do Herobrine, hein? Na luz do Deus, rapá Que isso aqui melhor Não, mas agora seca Seca, vamos pra seca Entendeu? Ela é elétrica Eu trouxe isso do meu bolso Aí a gente coloca aqui Cerca a casa inteira É, menina! Ela funciona! O que vocês acham, então? O que vocês acham? Faz sentido uma boa, né? Faz sentido uma boa, né, gente? Vamos cercar Vamos fazer o seguinte Vamos cercar todo mundo A casa inteira E daí a gente vai proteger A gente tava pensando aqui Será que a gente sobe Um, dois, três de altura? Porque ele é meio grande Ele é meio alto Ele é meio mutante, né? Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver que me pare Calma aí Vou pular Vou pular Vai, vai, vai Tenta pular É, perfeito É, treinjadura É, treinjadura Vamos, vamos, vamos Vai ser perfeito Aqui, a gente vai parar Esse mutante Eu pensei em a gente botar esse alarme Pra gente saber Quando ele estiver chegando Entendeu? Pra fazer E a gente saber que ele chegou Oh, fala a sua Fala a sua, menino A minha ideia é o seguinte Tá vendo esse escone aqui, ó? É A gente coloca aqui, ó No começo Pra ele falar assim Que corra perigosa Acho que eu não vou nem ultrapassar Não precisa a gente espalhar assim Assim, espalhado assim É, falado Uh, uh, muito bom Muito bom Maravilha aqui, ó Pra quem dirige aqui Isso aqui é seu terror, né? Pra quem tá de carro, entendeu? Mas ainda bem que ninguém aqui tem carro, né, gente? Câmera de segurança Perfeito 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 A gente tá na casa E fica vendo ele Eu tenho uma ideia mirabolante Presta atenção Ele é um espinho com veneno Ou seja, ele vai pisar Vai se machucar E vai morrer envenenado Perfeito, perfeito Ao redor da casa Dentro da casa Aqui fora, aqui dentro Onde? No chão No chão É, no chão Dê pra gente, dê pra gente É, no chão Ou depois da cerca, será? Eu acho que dentro da cerca, né? Porque não tem proteção aqui dentro Faz sentido Bom, então a gente vai colocar todos esses espinhos aqui dentro É bom quando ele pisar veneno nele, pessoal Bom ideia, bom ideia Gente, tá tudo ficando maravilhoso Por que você tem cabeça de cone? Tome Vem, então, vem Ei, menino Era um brário mutante Fáculo era um brário mutante Ó, o lance é o seguinte A gente protegeu bem com espinhos Mas eu tenho uma última ideia Vem comigo, vem comigo, vem comigo Vem comigo, vem comigo E se a gente pudesse proteger dentro da casa mesmo? Tipo assim A gente coloca Ah, é verdade Um fio aqui Um outro fio aqui Um alarme aqui do lado Quando ele passar Não toca Porque eu não sei usar Não toca Porque não sabe usar Porque eu não sei usar E se... Calma Uh, defeito Nossa Se ele... A gente pega ele Eu quero demonstrar pra vocês Como o dispenser funciona É assim, ó Você... Aperta a lavanda Uh Por isso que eu decidi ser um homem dispenser Oxi, menino Oxi O homem dispenser... Ó, então, tá bom Eu quero ser alguém também E se eu... E se eu for a mulher obsidian Já que você é o homem dispenser Eu posso ser mulher obsidian, né? A minha mega armadura de obsidian E aí, que tal? Que tal? Que tal? Sabedoria E se eu pegar a metralhadora Assim, uma metralhadora Assim, tipo Ah, você quer também? Você também Eu acho que é uma boa, né? Pra gente Gente, um trovão Peraí, um trovão Calma Eu vou dar uma olhada na câmera Peraí Eu vou olhar também Gente, ele tá aqui Gente, ele tá aqui Ele tá na câmera Gente, ele chegou Chegou a hora Tá todo mundo pronto Tá todo mundo pronto Vou ter que ir no banheiro primeiro Calma aí Ele deve estar lá na frente já Pra gente enfrentar ele Vamos, vamos, vamos Coragem, 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 coragem Vamos acabar com ele Ele tá aqui Gente, gente Mara Vamos, vamos Prepara Prepara Atira nele Acaba com ele Acaba com ele Meu Deus Meu Deus Como ajuda, menino Ai, Deus Vou ter concesso Ajuda Meu Deus Ele ficou em pé Gente, ele ficou em pé Ele ficou em pé Ele ficou em pé O Herobrine, meu Deus Essa casa Ela parece meio amato suada Entendeu? Ela tá totalmente protegida agora Herobrine Alô Meu Deus Meu Deus Meu Deus Pega ele Pega ele Pega ele Pega ele Pega ele Rapaz, ele tá poderoso Vamos pegar ele Vamos pegar ele Gente, vamos pegar ele A gente consegue Meu Deus Meu Deus Ele tá invocando em times O que é isso? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Mata os times Pela amor de Deus O que a gente faz, gente? Tem parte de times Jogados ali em todo canto Herobrine Ok, pega a espada Pega, Sonho Pega Eu vou dar um pouco Na cabeça Eu vou Ele deu o fogo colorida Dá um pouco Ele está me atacando um pouco Mara, me ajuda Meu Deus Como que ele tem o poder De pegar bloco? Meu Deus Meu Deus Dá um pouco nele Bonk 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 Yes Matamos Ei, eu também Ganhou Matamos a Herobrine Tamo bem Que faz, Sonho Eu tô rico Rapaz, ele já tinha um diamante sobrando ali Tamo bem Não, tu tá pegando com a picareta de ouro Ele tá pegando com a picareta de ouro, velho Meu Deus Ok, a luta não acabou Gente, ele virou o Herobrine mutante agora Meu Deus do céu Não, não Meu Deus Rapaz Não tem nada aqui, não Eu tô bem Eu não tô bem Eu não sinto que eu tô bem Eu não tô me sentindo muito bem Pelo amor de Deus Não sobrou nada Eu vou dar o bom Eu vou dar o bom Rapaz, tu vai tomar Avis, tu vai tomar Sonho, não Sonho Encorroba Tu tá sentado aí fazendo nada Tu tá vendo o Herobrine gigante ali Não, ele vai matar A gente faz alguma coisa, menino Reage, cara Reage, pelo amor de Deus Oi, Herobrine Menino Que isso, velho Que isso Como eu tô sentindo esse negócio Pelo amor de Deus, velho Mano, eu sei o Chase Por que que ele Não tava sentado Mas por que você não fez isso antes, hein Mas por que tu ficou sentado o tempo inteiro Se tu podia fazer isso, velho Gente, mas era só você ter me avisado Falava assim Ei, só forro do Aba Aí eu faço É, mas esse aqui é o nosso inimigo de verdade É, esse aqui é o nosso inimigo de verdade Não dá não Acabou Vamos embora daqui, sonho Pelo amor de Deus É, galera Acabamos com o Herobrine Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like no vídeo se você gostou E se inscreva no canal Beijo pra todos Até a próxima Tchau Tchau